Novinha, novinha, se é pra sentar ela não enrola Ela senta, ela senta, ela senta na hora Se é pra sentar, tu senta agora, se é pra que caca nesse momento Se é pra sentar, tu senta agora, se é pra que caca nesse momento Nesse momento sobe, nesse momento desce Nesse momento vai fazendo cara de piranha mesmo Nesse momento sobe, nesse momento desce Nesse momento vai fazendo cara de piranha mesmo Agora, agora, nesse momento Novinha, novinha, se é pra sentar ela não enrola Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta na hora Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta na hora Se é pra sentar, tu senta agora, se é pra que caca nesse momento Se é pra que caca nesse momento Nesse momento sobe, nesse momento desce Nesse momento vai fazendo cara de piranha mesmo Nesse momento sobe, nesse momento desce Nesse momento vai fazendo cara de piranha mesmo Agora, agora, nesse momento Agora, 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 nesse momento Agora, 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 nesse momento Agora, agora, agora